E aí, galera! Beleza pura? Tudo bem? Galerinha, no programa de hoje... Hoje eu vou mostrar pra vocês a marca SRC. Então eu comprei duas armas... Não, não, não é verdade. Essa aqui, ó. Eu que comprei. Essa. Ah, você comprou uma? Legal, Nicolas. Muito bem. Então eu e o Nicolas vamos apresentar duas pistolas diferentes pra vocês, mas da mesma marca. Não faz muito tempo que essa marca tá no Brasil, então nós estamos testando ainda. Pelo que eu vi, me parece uma marca bem legal, bem compatível com KJW, WE, bem bacana. O diferencial mais legal que eu gostei dessa marca SRC foi a maletinha. Bem uma maletinha, galerinha. Dá uma olhada na maletinha que eles mandam. Maletinha de arma de fogo, aquela arma bacana. Ela vem na caixinha, olha. Uma no alto do bonitinho. E ela é muito bem apresentada. Então, isso já foi um ponto alto pra eu comprar. Aí eu comprei as duas. É, não esquece que essa é a que eu comprei. Beleza. Nós vamos mostrar pra vocês agora. Vamos lá então. Roda a vinheta. Bom, galerinha. Como vocês puderam ver, vem na maletinha, tá? Manualzinho. O manual é bem completo. Mostra todas as informações da arma direitinho. Até a vista explodida dela, desmontada, tem aqui. Olha isso. Ela é linda. Vem apenas um magazine. O pessoal às vezes pergunta. O encaixe do magazine e o tipo do magazine, ele é bem parecido com o da WE. Eu achei que ele tem a molinha lateral aqui, ó. Tá vendo? Não é a molinha frontal. Ele tem a molinha lateral. E esse buraquinho pra colocar a bolinha, caso você queira puxar isso aqui até o final. E colocar a bolinha por aqui. Galerinha, o meu conselho pra vocês. Não façam isso. Você puxa a molinha aqui, ó. Pra baixo, tá? E vai colocando a bolinha pela frente. Por que que é melhor? Vai até fazer isso, ó. Puxar pra baixo e travar isso aqui pra frente. Tá vendo? Ele fica travadinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Ele fica travadinho aqui e você pega e coloca as bolinhas por aqui. Só que se você bater aqui, nesse pininho pra cá, sem querer, Isso aqui voa, ó. Vou até deixar o dedo aqui pra você ver a velocidade que isso aqui voa. Ai! Coitado do Luís. O magazine bateu no dedo dele. Até passou pelo meu dedo de tão forte, ó. Tá vendo? Então isso aqui bate, vem com tudo aqui pra cima e pode quebrar essa aletinha aqui. E aí é um trampo pra arrumar. E outro magazine desse aqui não é barato. Galerinha, a mesma coisa com essa daqui, ok? A M9, o magazine da M9 também tem uma abertura aqui pela frente. Se você puxar essa mola até o final, você tem acesso pra colocar a bolinha por aqui. Mas evitem colocar por aqui, porque se escapar do seu dedo, esta molinha vai voltar com toda a força pra cima. Pode quebrar também. A dica do Luís é puxar e ir colocando aqui pela frente as bolinhas, que é bem mais fácil e bem mais seguro para todos nós. O release do magazine é este aqui. Eu vou tirar o magazine pra nós podermos manipular essa Airsoft e não ficar enfiando bolinha aqui no Hop-Up, beleza? Então, dá uma olhada na construção dessa 1911. Que linda! Ela é cromada, toda cromada, full metal, até o barrel. Barrel é o cano aqui, ó. Esse cano aqui é em metal. E a construção dela é muito boa. Ela tem uma construção que parece usinada. Eu não sei se é, mas se você olhar os detalhes dela aqui, quando você olha aqui dentro, tudo parece que tem ranhuras de máquina CNC. Então, eu acho que ela é feita de uma peça só de alumínio. E ela é muito, muito, muito bem construída. Parece uma real mesmo, quando você pega na mão tanto essa quanto a sua, né, Nicolas? Nossa, a Luiz tem razão. A SRC eu achei muito, muito legal, porque ela parece muito, muito real. Ó, até rimou. O peso dela é muito legal. O martelinho, ele é aliviado, então ele é mais leve, né? O disparo acontece assim. O martelo, o gatilho e algumas peças, eu acho que são usinadas igual a do Luiz. Porque você pode ver até que o martelo aqui é de um metal bem resistente, porque ele tá até mostrando marcas de ferrugem, digamos assim. Que ele é, acho que de ferro mesmo. Tão resistente que é. Uma Airsoft bem legal mesmo, assim. A construção dela é... Eu achei bacana também. Viram só? Também é bem parecida. E alguns detalhes que eu gostei muito foram o martelo, a trava de segurança dela. O martelo, o release e a trava em Bell e o guia de mola dela. Todos eles são da cor preta. A frente também, ó. É da cor preta. Então eu achei que dá um contraste muito bacana numa pistola desse nível aqui. Olha que louco que ela fica. Aqui você destrava ela e, ó. O disparo é esse aqui. O peso dela é igualzinho da de verdade, tá, gente? E é isso aí. Aqui é o release do slide, né? Você puxa ele pra trás e ele trava aqui. Se não tiver bolinha, isso aqui sobe sozinho e ela para aberta, tá? Pra destravar isso aqui é só pôr pra baixo. Isso aqui solta. Só que a dica do dia é essa. Não aperta o release sem puxar isso aqui pra trás. Jóia? Porque aí você desgasta essa peça aqui e um dia ela não vai mais parar aberta. Então sempre que você fizer isso pra trás e pra frente, essa peça vai durar muito mais na sua mão. Dica muito boa do Luiz também. Evitar de apertar o release do slide o tempo inteiro. Porque é muito legal mostrar pra galera. Você vai lá pro pessoal e fala, olha gente, minha Airsoft para aberta, olha que legal. Toda vez que você faz isso, desgasta um pouquinho da trava do slide. Então, essa trava aqui no caso da M9 é interna. Não dá pra ver a ranhurazinha aqui, ok? Porque o que segura ela é aqui dentro. Não tem como mostrar no vídeo. Mas quando for soltar é só puxar pra trás que ela cai sozinha e soltar. Bem mais fácil. Vivendo e aprendendo, né? Bom galera, só nos resta fazer os testes agora. Bom, agora o Luiz vai atirar com as armas. Não é bem que eu podia atirar também. Claro que você vai atirar, né, Nicolas? Tem que brincar junto com a gente. O mais legal você não vai fazer? Eu posso atirar também? Ah, era tudo que eu queria, galera. Agora, nossa, eu vou atirar muito. Bom galera, vamos lá. Eu tô meio resfriado, desculpa. Mas vamos dar alguns disparos com as nossas SRCs. Pra colocar o gás é muito simples. Você vai virar o seu magazine de ponta cabeça. Atenção, vira o magazine de ponta cabeça. Não esquece. Que até hoje tem gente colocando gás assim. E me liga falando Luiz, colocando gás aqui na Airsoft e não dá mais de dois tiros em Airsoft. Porque você não tá pondo de ponta cabeça. Então vira de ponta cabeça. Tem a válvulazinha, encaixa bonitinho aqui. E faz assim, ó. Você vai sentir o gás entrando. E aí, tira devagar. Porque se você tirar rápido, esta borrachinha que fica aqui dentro pode pular. Ponta cabeça, ponta cabeça e... É, ó. Afeitação muito boa. E o gás está colocado. Uma dica legal pra vocês saberem se o gás entrou ou não é dar uma apertadinha com o dedo nesta válvula. Se ela estiver bem dura quer dizer que o gás entrou direitinho e ele fica um pouquinho mais gelado também. Não desarme o cão com o dedo aqui assim, ó. Uh! Com o magazine inserido. Tira o magazine. Aí sim você pode fazer isso se você quiser. Ok? Ou dar um disparo seco sem o magazine. Disparo seco, aponta pra um lugar seguro e dá um disparo seco. E essa dica de desarmar o cão, gente, é muito boa. Quando ela estiver com o magazine colocado, esta aqui desarme o cão muito mais fácil do que aquela porque não tem a trava em bel. Então, tira o magazine e desarme o seu cão ou dê um disparo seco que o cão também vai ser desarmado. Nunca desarme o cão com o magazine colocado porque aquela válvula que eu mostrei pra vocês que fica dura pode ser apertada quando você está com o magazine colocado e vai desarmar o cão com o dedo. Se esse cão vier a apertar esta válvulazinha todo o gás do magazine vai sair dentro da pistola. Vai fazer... Aí vai congelar as borrachinhas e vai acabar com o gás e ainda vai dar uma melecada na pistola de gás e pode diminuir a vida útil dela. Ok? Lembre-se que as R$19,11 reais e algumas airsofts não travam a trava de gatilho se isso aqui não estiver armado e isso acontece com essa SRC também. Ok? A trava de gatilho só funciona se ela estiver armada. Se isso aqui não estiver armado isso aqui não sobe, não force porque pode quebrar. Beleza? Magazine inserido. Ação feita. A bolinha já foi lá pro hop-up então ela está pronta para ir em condições de. Ok? Vou deixar ela travadinha aqui. Não façam isso que eu fiz que eu passei por mim o cano da Airsoft. Não virem pra você nunca. Nunca olhe aqui. E nunca coloque o dedo no gatilho. Ah, mas ela está desarmada. Está sem bolinha. Está sem gás. Está sem magazine. Não põe o dedo no gatilho nunca. Nunca, nunca, nunca. Só depois que você decidiu atirar. Você apontou para um lugar seguro ou para um alvo que você quer destruir. Vai efetuar o disparo aí sim. O dedo vem aqui no gatilho e atira. Depois de dar o disparo, o dedinho que estava aqui volta para o lugar normal. Ok? Este é o lugar do seu dedo. O seu dedo só vem no gatilho quando for disparar. Beleza? Não importa se está armado ou não, se está desarmado ou não, se está com gás ou não. Não ponha o dedo no gatilho. Segunda regra de segurança. Trate sua arma ou airsoft como se ela estivesse sempre carregada. Então, você sempre que pegar isso aqui na mão, você pensa nisso. Ok? Olha, estou com uma arma carregada. Então, cuidado. E o dedo sempre fora do gatilho. Muito bem, Luiz. Dedo sempre fora do gatilho. Nem pense em colocar isso aqui. Bom, galera. Eu vou mostrar a distância para vocês que a gente vai atirar agora, que dá mais ou menos uns 9 metros. Dá uma olhada. A distância é essa aqui. Tem o meu alvo e o alvo do Luiz. Bora atirar, então. Ação feita. O meu alvo tem uma câmera. Vamos ver se dá para ganhar do Nicolas, né? Trava, baixada e... Nossa, primeiro tiro. O gatilho dela é bem sensível. Eu já encostei no gatilho e disparou. O blowback é muito mal. Uma dica que eu vou dar para você que usa uma Airsoft é... Trate ela nos disparos, né? Não trate ela como uma arma de fogo na vida real, porque ela é mais sensível. Mas eu vou falar que nos disparos você deve tratar a sua Airsoft como uma arma real. Porque numa arma real você não atira que nem um louco, como se fosse uma metralhadora. Então, os disparos de uma Airsoft são dados mais devagar, ok? Então, double tap é a principal característica de uma Airsoft. Você vai dar dois tiros, papá, e tá bom. E aí dá mais dois. Não pega e faz papá, 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 um monte. Porque o gás que passa por aqui, ele gela o nose. E o magazine também, ele tem que se recuperar do último disparo que a válvula bateu. Ela tem que voltar para poder bater de novo. Se você bater muito rápido nessa válvula, o gás escapa a mais aqui e você tem menos disparos. Então, é uma outra dica legal para você fazer e usar a sua Airsoft com mais cuidado. E ela vai durar muito mais. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por tudo. Obrigado pelo monte de like que está tendo no canal. Desculpa os vídeos serem de propaganda também, mas a gente tem que ir fazendo um pouquinho de cada. O objetivo é mostrar o Airsoft para vocês e desenvolver o Airsoft no mundo e no Brasil principalmente. Beleza? Então, consequentemente, mais vídeos como esse. Obrigado por ter visto o vídeo e bons tiros para vocês. Obrigado por ter visto o vídeo.